...dois dias antes do evento, porque nós fazemos o Papai Noel para a esposa e a equipe que ajuda a gente na retaguarda também, desde 1985. O nosso Papai Noel era Paulo Afonso Schwarz, arquitetura do lado do Estado, do apoio do começo. Começamos hoje falecido. Ele tinha esse sonho bom, ele tinha esse tipo de brinquedo para as crianças carentes. E faz uns 5 anos, mais ou menos, nós estamos distribuindo, saímos todos os dias, 2, 3 meses por dia, e cada saída é 400, 500 brinquedos, a gente está na perifírica. O nosso objetivo, além dos orfanatos e creches que nós fazemos, casas especiais, escolas especiais, a escola especial e comente, desde que começou, nós estamos fazendo já há muitos anos. E, então, o nosso objetivo é a periferia de Curitiba. Santa Felicidade, por exemplo, nós tivemos no ano passado a favela Três Pinheiros, perto do Campo Magro, a Aralcária, enfim, Pinhais, Itapiruçu, esse ano com o Nau Milano e Itamandaré, então a gente distribui brinquedos. Nós, no começo, eu tive um programa de revisão que foram lá na minha casa. E, então, eu tive um programa de revisão que foram lá na minha casa.